E aí galera, beleza? Então, tô na área aqui, né? Pra gravar um vídeo da série, né? Indo à arena com o Warlock, né? O bruxo. Estamos com 904 pontos, né? Mas, em 2100, eu acho que eu compro a armadura, só que eu não quero comprar a armadura, porque eu quero comprar primeiro o capuz, né? A parte de cima. Então, vamos ver aqui quanto tá custando, porque eu não lembro. Cadê esse aqui? 1650. Então, é o seguinte. Vou fazer uma parada aqui. Mas, calma aí. Não entendi. Essa tela tá querendo se dividir. Mas, que merda? Mas, que merda é essa aqui? Não tô entendendo. Calma aí. Não, tá dividindo. Vai dividir? Não, não. Pera, 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 pera. Nada disso. Não vai fazer vídeo de bruxo em arena hoje, não. Quem manda aqui sou eu. E hoje eu tô, eu tô, domingo, resolvi. Deu na cabeça, eu vou fazer o sorteio hoje. Vai ser o vencedor hoje lá. E quem ganhar, vai, obviamente, né? Quem ganhar, vai escolher o prêmio que deixou descrito lá. E lembrando, se a pessoa não for nível 10, o prêmio vai ser desqualificado, hein? E o prêmio vai pro próximo, pro segundo colocado lá na lista dos randoms. Beleza? E nós vamos parar de conversa e vamos lá. Então, galera. Eu acabei aqui de titar o vídeo, né? Botei inscrições encerradas. Erradas, né? Eu peguei os nomes aqui da galera, ó. Tem aqui, ó. Peguei por dentro aqui, ó. Peguei nessa ordem que tá aparecendo pra mim aqui, ó. Drive.R. Lua, não sei o que. X-Dios. Espantado. Capitã X. Andrezinho.BR. Todo mundo sabe que eu peguei, beleza? Então, vamos ao randomizer. Aqui. Aí eu botei aqui, fiz a lista, sorteio, Warp Speed número 2, né? Já estamos chegando no terceiro, hein? Então, peguei esses nomes aqui nos comentários. Beleza? Então, boa sorte a todos Lembrando, se o vencedor não for nível 10 O prêmio vai para o segundo colocado Beleza? Então, boa sorte Randomize agora O vencedor foi Zenfor Parabéns Continue aí com a gente Vai ter mais sorteios Os itens que ficaram, né? Que sobraram Vamos ficar para o próximo sorteio Ele ganhou o que ele pediu Eu não lembro, deixa eu ver aqui O Zenfor Cadê? Zenfor Zenfor Opa, calma aí Calma aí, Zenfor Zenfor Achei que não tivesse botado o nome Zenfor Ele ganhou a capa nível 14 Mas eu vou ser generoso com vocês hoje Aqui tem 23 concorrentes Se até meia noite Esse vídeo aqui Bater Bota 17 likes Eu vou sortear aquele anel Nível 12 de Halloween Com dano físico que eu tenho lá Beleza? Então até meia noite de hoje Se esse vídeo bater 17 likes Eu vou sortear o anel Para essas pessoas que já estão aqui Para ninguém novo não Essas pessoas que vão concorrer Aquele anel de Halloween E jogo 12 Com dano físico Beleza, galera? Então é isso aí Continue aí assistindo a gente Dando like nos vídeos Comentando Dando sugestões Beleza? É nós que voa o bruxão É isso aí Valeu Fuuu 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 A CIDADE NO BRASIL